Com a palavra, o senhor Robert Val Donizete Moreira, diretor de licitações. Bom dia, senhor presidente Sarginho, membros da mesa executiva, mesa diretiva, senhoras e senhores vereadores e colegas aqui presentes. Sou Robert Val, componho a briosa equipe da diretoria de licitações, que é a área de suprimentos da Câmara Municipal de Curitiba. O quadro da diretoria, só retornando aqui, sou graduado em administração, especializando em gestão pública, estou no serviço público desde 1997, na Câmara Municipal, desde julho de 2012. O quadro da diretoria de licitações, atualmente, é composto por oito servidores. Desses oito servidores, seis são pregoeiros e eu tenho dois estagiários. Tenho como estrutura complementar o setor de contratos e convênios, que é responsável pela gestão das contratações vigentes, muito bem dirigida pelo servidor Fabiano Petroski. A divisão de compras, que é responsável pelas pesquisas mercadológicas e estimar o preço básico para as aquisições, também muito bem dirigida pelo Luiz Henrique. Como já é de conhecimento de todos, mas a gente sempre procura reforçar isso, que o administrador público não tem a liberdade de contratar. Sendo assim, senhoras vereadores, as contratações, elas não podem ser realizadas a juízo pessoal do administrador e, por isso, tenho o dever de licitar. Os procedimentos para se adquirir, e no geral, se resumem a uma ritualística que poderia ser desburocratizada. E tem sido. Aos poucos, já tivemos alguns avanços com o advento do pregão. A nossa controladoria, que avalia o cumprimento dos aspectos formais dos procedimentos licitatórios, tem discutido e reavaliado os fluxos e as tramitações dos processos licitatórios aqui na Câmara Municipal. À luz da Lei Geral das Licitações e as orientações e as liberações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o escopo do nosso trabalho tem dois princípios básicos. A seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público. A segurar igualdade de condições a todos os interessados no objeto licitado. No pregão, senhores, o critério de julgamento é sempre o menor preço, mas nem sempre significa o mais barato. Por isso, a elaboração de um bom termo de referência, que é um instrumento onde se reúne as características do objeto, a ser adquirido. Nesse aspecto, tivemos um avanço bem expressivo com as contribuições pelo nosso diretor do departamento, que é a Aline, junto às diretorias. E da forma que nós temos conduzido o nosso trabalho, a seleção da proposta mais vantajosa vai muito além do procedimento em si. Ela visa assegurar a qualidade das aquisições de bens e serviços. De que forma que se dá isso, vereador Rogério Campos? Através da garantia de execução contratual, que são consignados nossos editais, justamente para assegurar a qualidade daquilo que a gente está adquirindo. Um exemplo disso é o sistema de climatização. Ele é um sistema pós-start dele. Ele tem cinco anos de garantia. As cadeiras que foram adquiridas recentemente também têm cinco anos de garantia pelo fabricante. Normalmente, os equipamentos, suprimentos de informática, têm, em média, três anos de garantia. Isso então assegura o nível de qualidade nas nossas aquisições. Na fase externa do procedimento licitatório, temos divulgado, em parceria com assessorias de comunicação, a cobertura completa dos procedimentos licitatórios, desde o lançamento do edital, passando pela sessão pública do pregão, e a divulgação do resultado. Fato reconhecido recentemente por entidades representativas dos meios de comunicação, que culminou na premiação da equipe de comunicação pela cobertura dos procedimentos licitatórios desse legislativo. Somado a isso, toda a comunicação entre o pregoeiro nos procedimentos licitatórios, os interessados durante a fase externa, é registrado no nosso portal da transparência, o que viabiliza ainda um amplo acesso à informação para os interessados em geral. Por isso, senhores, eu posso assegurar, presidente Serginho, que todas as ações desenvolvidas pela equipe da Direito de Relatizações visam garantir a transparência, a lisura de todas as contratações realizadas por esse legislativo. Inclusive, com a implementação do pregão na forma eletrônica, que tem maior capilaridade, ampliando a competitividade, impessoalidade no procedimento licitatório, o qual pode ser acompanhado em tempo real por qualquer cidadão do Brasil ou afora. Estamos trabalhando com muito afinco no planejamento anual de compras, para a seleção da melhor contratação, uma vez que o dinheiro público tem que ser gasto com parcimônia. Então, esse é o nosso compromisso, é assim que a gente vai tocar o nosso trabalho, presidente. Muito obrigado pela atenção dos senhores, sucesso na legislatura, e contem com a equipe da Diretoria de Licitações. Nós que agradecemos, Robert Val. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia aos demais presentes. Meu nome é Reginaldo Carvalho, sou formado em técnico de segurança do trabalho pelo SENAI, tenho curso de gestão de produção industrial, e tenho especialização também em engenharia de segurança do trabalho. Sou bombeiro industrial civil, sou auditor da norma OSAS 18001, que faz a gestão de saúde e segurança do trabalho, e professor da rede estadual de ensino no curso de técnico de segurança do trabalho. A minha história nesta casa, senhoras e senhores, começou em 1991. Eu iniciei aqui como office boy, quando ainda, ali na Barão do Rio Branco, em frente à loja do Hélio Cury, tinha alguns gabinetes, e eu comecei trabalhando como office boy. Sempre brinco, estava distribuindo nos departamentos, aquela revista, né, Paraná em Páginas, jornal Correio de Notícias. Trabalhei com o vereador Julio Ando, trabalhei com o vereador Luiz Ernesto, trabalhei também com o vereador Rui Rara. Em 2007, saí desta casa, fui para a iniciativa privada, e aceitei o convite do presidente, na mesa executiva, para estar aqui respondendo pela diretoria de segurança. Tem duas demandas importantes para serem resolvidas, com a orientação da mesa executiva, da comissão executiva. Nós temos a licitação, que precisa ser realizada até julho deste ano, que é o contrato da segurança patrimonial desta casa. Nós temos um efetivo de 29 vigilantes, temos seis seguranças VIPs, dois supervisores e um técnico que fazem o monitoramento das nossas imagens. Este contrato vem assim em julho, e nós já estamos montando o processo para a renovação. Nós temos também uma outra situação, que a comissão executiva nos pediu uma especial atenção, que é o nosso monitoramento, senhoras e senhores. Nós temos 74 câmeras, o nosso sistema de arquivamento hoje é feito em computadores, não em drives. Os nossos computadores, eles não suportam mais a atualização, e esta licitação, ela precisa ser feita urgentemente, porque nós tivemos uma situação em que a guarda municipal nos solicitou algumas imagens do entorno da casa, e nós não conseguimos repassar essas imagens, porque a qualidade dessas imagens é muito ruim. Como eu tenho formação em segurança do trabalho, o presidente e a comissão executiva também solicitou que eu apoie as demais diretorias, no sentido de blindar esta casa, blindar na questão da gestão de saúde e segurança do trabalho. O vereador Cacá Pereira apresentou um projeto, que acredito que tenha sido uma solicitação do nosso presidente, Adir de Souza, que é presidente do Sintespar, o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Paraná. O Adir já está à frente do Sindicato há bastante tempo, e ele, em parceria com o vereador Cacá, apresentou este projeto sobre saúde e segurança do trabalho. Nós precisamos blindar esta casa na gestão de terceiros. Os nossos terceiros, eles estão trabalhando, muitas vezes eles estão se colocando em risco, e os acidentes de trabalho é um grande vilão, todos os anos, para o nosso INSS, para o nosso Ministério do Trabalho e Emprego, e, consequentemente, as indenizações trabalhistas, que se porventura ocorrer algum acidente grave nesta casa, todos nós teremos que responder, e nós não podemos aceitar este tipo de coisa. Então, senhoras e senhores, estarei sim desempenhando este papel em frente à Diretoria de Segurança, com foco na parte patrimonial, e apoiando as demais diretorias, nos itens de saúde e segurança do trabalho. Desejo a todos um excelente mandato, me sinto honrado pela oportunidade, e que Deus nos abençoe. Obrigado, Reginaldo. Com a palavra, senhora Jussana Carla Marques, Controladoria do Legislativo. Interinamente, responde pelo Carlos Neymar. Por favor. Bom dia a todos, vereadores, mesa, os colegas. Eu sou servidora efetiva aqui da Câmara, no cargo de controladora. Estou na Câmara desde 2011, e na Controladoria desde 2013. Estou temporariamente, como o Serginho falou, respondendo pela Controladoria, substituindo o Carlos Neymar, que é o nosso atual controlador, que está de licença. E o cargo de controlador aqui na Câmara, para quem não sabe, é exercido através de mandato, mandato de quatro anos, e a vigência desse mandato coincide com a vigência do PPA. Então, esse ano, como a gente está no último ano de vigência do atual PPA, em 2018, a gente inicia a execução de um novo PPA, do Plano Plurianual, e o mandato de um novo controlador. A controladoria não está subordinada a nenhum departamento na Câmara, na estrutura administrativa, é ligada diretamente à presidência, para auxiliar o presidente, basicamente, em questões relacionadas à gestão dos recursos. A previsão legal quanto à obrigatoriedade da existência de um órgão de controle, controladoria, no legislativo, veio com a Constituição de 88, que a Constituição reconheceu que o controle da gestão deveria ser exercido, não só com o auxílio do Tribunal de Contas, mas também que deveria existir um órgão de controle dentro de cada poder, para auxiliar nessa questão de fiscalização da gestão dos recursos. A Constituição, então, determinou, em linhas gerais, basicamente, que o controle interno incumbe a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. ou seja, a controladoria é responsável por garantir a regular execução dos recursos públicos, que é o nosso, o dinheiro aqui não é nosso, então tem que ser bem cuidado. Então, tudo isso pautado em princípios e regras técnicas e de direito, com vista à realização do interesse público. Como o Newton fala, o nosso diretor-geral, muitas vezes, a controladoria está aqui para blindar, não a blindagem física, como o nosso colega falou, da segurança, mas a blindagem jurídica. Juntamente, então, com a procuradoria, a gente está aqui para dar toda a segurança para a mesa executiva, para os vereadores, de que toda a execução dos recursos públicos estão sendo pautados pela legalidade. Aí, por outro lado, também uma tendência para a qual a controladoria tem seguido nos últimos anos é a de ser vista também como uma ferramenta de gestão. Então, além dessa fiscalização, essa parte ali que a Constituição incumbe diretamente à controladoria, a controladoria também está sendo vista como uma ferramenta para ajudar a gestão como um todo, para que os recursos sejam não só aplicados dentro da legalidade, mas que tem uma aplicação prática, uma aplicação mais efetiva e econômica possível. Então, para isso, a controladoria trabalha elaborando instruções normativas, fluxos e manuais com o objetivo de padronizar procedimentos e dar agilidade aos processos e procedimentos em geral. Além disso, a controladoria realiza também mapeamentos, fiscalizações e auditorias visando identificar e corrigir falhas e deficiências nos processos que poderiam acarretar em desperdícios. Então, a gente vai lá, fiscaliza, audita, mapeia para identificar e corrigir essas deficiências. Além disso, essa nova gestão está demandando bastante a controladoria para rever muitas resoluções, portuarias com o objetivo de deixar essa nossa legislação o mais clara e efetiva possível, mais execuíveis possível. Então, nós aqui da controladoria, a gente vê com bons olhos, a gente está disposto e engajado nesse processo de melhorias como um todo. a gente vê que tem uma preocupação, apesar de a gente estar aqui no início da legislatura, a gente vê uma preocupação da comissão executiva de organizar e modernizar a casa no que se refere a processos e procedimentos e a gente está aí realmente engajado nesse processo para melhorar. também quero dizer aos demais vereadores que a gente também está aqui disposto a qualquer, estamos abertos e à disposição de todos para qualquer dúvida, qualquer sugestão, porque juntos a gente acredita que a gente pode fazer a diferença e melhorar a visão da Câmara perante a sociedade e a população. Então, é isso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto